Ano passado, Toscano, o Atlético negociou Borreiro, Savarino, Natan e Johan. Eram jogadores, podemos dizer, até reservas, né? Às vezes o Savarino é o mais titular aí desse grupo. Mas jogadores reservas que as pessoas falam, ah, quanto faz, o time é bom demais, tem Kino, tem Ademir. E no final faltou persas ali naquele setor. Neste ano já saíram agora, anteriormente já saíram do Kalev, né, da base, que tinha alguma tentativa com ele. E agora, Ademir, Sacha e o Natan novamente, agora em definitivo. Você vê o futuro refletir o passado aí no Atlético? O ano passado, no início da temporada, o Atlético ainda estava extasiado com o 2021 mágico. E o título do Mineiro também no ano passado. E o título do Mineiro, agora, fez falta. Agora, se você pega, o Ademir não vinha sendo utilizado. Não era exatamente uma das opções do CUDE, né? E não adianta também, o CUDE não é nenhum iniciante, não é nenhum neófito no meio do futebol, para saber que as questões financeiras pesam. Não vou me entrar aqui no mérito, porque isso, para mim, passa fundamentalmente por desorganização. Mas a própria saída dele, o Breno, que vive o dia a dia lá, pode confirmar isso, dá uma aliviada boa na Folha do Atlético. Então, tem esse impacto também. Agora, também vai desligá-lo e trazer um outro só para cumprir tabela? Não vai. Precisa, do elenco precisa. E precisa de alguém, e aqui fica uma opinião pessoal, não acredito no Atlético gastando muita grana e trazendo três, quatro, cinco jogadores, não. Então, basicamente, é esse elenco. O que eu acho que o Atlético vai precisar é de um estrategista para definir, para que esse bom elenco que ele tem possa jogar, e mais que isso, trabalhar as eventuais ausências do Hulk. O problema vai além também, né? Que montou um grupo para o CUDE, né? Ou seja, se um novo treinador que chega agora quer jogar com pontas, não tem pontas, porque venderam todos. Então, realmente, a situação vai além do CUDE. Eu, particularmente, sou contra interrupção de trabalho só em último caso, realmente. Eu sei que esse caso é bem extremo, né? Talvez poderia ter alguém que apaziguasse, e aí seria, no caso, o Rodrigo Caetano, diretor de futebol, mas realmente essa situação do Atlético complicou, porque o elenco que vai ficar foi montado para o treinador que está para sair.